Música Tur do Rio vai chegando no final. A quinta etapa sai do município de Rio das Ostras e chega no Rio de Janeiro, na quinta da Boa Vista. O Tur do Rio, ele marcou muito a cidade. Ele foi um elemento muito importante para despertar. Não só as pessoas que praticam, mas despertou o poder público, despertou as pessoas que estavam à beira vendo. No início a gente tem um trecho muito bom, com boa qualidade asfáltica, que é a Via Lagos. Os atletas ali realmente vão imprimir uma velocidade muito grande. Música A etapa é muito plana e ela chega no município de Niterói. Música E aí sim, é a parte, com certeza, o ponto alto do Tur do Rio, a travessia pela ponte Rio-Niterói. Música É uma etapa belíssima porque ela cruza a ponte Rio-Niterói. São imagens realmente assim que vão marcar o coração de todos os atletas. Música A parte final desse circuito é uma parte bem complicada, descendo da ponte Rio-Niterói. Música Nós temos a entrada ali para a Quinta da Boa Vista, eu peço atenção máxima, não só dos atletas, mas da caravana também, dos carros de apoio, na divisão da chegada da Quinta da Boa Vista. É uma chegada meio que em curva, antes de entrar na Quinta, os atletas entram para o portão do lado direito e a caravana pelo portão esquerdo. Música É um local assim, de uma beleza singular. A Quinta da Boa Vista é um cartão postal do Rio de Janeiro. A Quinta da Boa Vista normalmente recebe um público no final de semana superior a 5 mil pessoas. E aí, com toda certeza, as pessoas que forem para lá curtir a Quinta da Boa Vista vão estar curtindo também a chegada do Toro do Rio. Música Nós estamos na torcida aqui, pedalando junto com cada um que vai estar lá disputando essa prova que é a melhor das Américas. Música 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 Música